Ficou? E aí pessoal, olha só, olha aqui, parecendo uma muqueca, sei lá, alguma coisa Aí tá tudo aqui, olha a cebola Gente, aqui olha, eu vou tá fazendo o xarope, tô colocando aqui folha de manga Eu botei aqui também, trançagem, vou tá pondo aqui, olha a trançagem, tá vendo? Aqui é cebola, o alho, vou tá botando isso tudo aqui pra ferver com açafrão, com cominho, com um monte de coisas Eu não vou tá dizendo pra vocês, porque vai tá no canal dela, tudo direitinho na descrição Agora como ela falou a mim, Kátia, você pode acrescentar qualquer folha aí que sirva Então eu comecei a pôr um monte de folha aqui que é expectorante E essa folha aqui, gente, que eu tô colocando aqui Eu não sei, gente, se vocês conhecem É Orai Onobis Essa folha aqui, gente, olha aqui Isso aqui, muitas pessoas têm, pessoal E tá na casa, enramado na parede E muitas pessoas não sabem Essa folha aqui que ela tem uns espinhozinhos, tá? Deixa eu tirar aqui, que eu botei aqui perto da bucha De prato Então aqui, ó Eu particularmente que conheço um monte de folha Conheço essa aqui, gente, mas eu não sabia Essa folha aqui, ela enrama, assim, em casas Casas que pegam ela, assim, de ponta a ponta Isso aqui, pessoal Ele pode procurar aí na internet Orai Por Nobis Orai Por Nobis Isso faz comida Essa folha faz salada, gente Essa folha faz suco Essa folha aqui é antibiótico Anti-inflamatório Gente, é da hora isso aqui Então quando ela começou a falar comigo A minha vizinha Fui lá agora Eu não filmei, gente Porque eu deixei o celular aqui carregando Então Eu vou estar colocando essa folha também Eu sinto só não ter aqui a casca do abacaxi Porque senão eu ia pôr também Então Aqui Vou estar mostrando os ingredientes a você Aqui vou cortar tudo E vou mostrar pra vocês aqui O que é que a gente bota Mas a receita bem certinha Com as folhas Tá lá Não que essa não esteja certa Porque essa daqui eu estou acrescentando Algumas folhas até que eu não tinha Mas É Muito bom Olha, gente Aqui O nosso xarope Eu quero explicar pra vocês aqui uma coisa Tem aqui essa panela Como eu expliquei pra vocês, gente Aqui É A professora Cida Que me ensinou essa receita Vou deixar aí Já tem até aqui no canal Que eu peguei o vídeo dela E botei aí, né Então Ela botou muitas folhagens Mas ela disse a mim Que eu poderia acrescentar mais algumas coisas Então como eu não achei Certas folhas Eu tenho aqui Folha de noni Trançagem Trançagem Oraiponobis Manga Que essa folha aqui Eu já expliquei pra você Oraiponobis Que quer dizer Oraiponois Muito boa Tem muitas propriedades Folha de manga Saburgueiro Aí a professora Cida Disse que eu poderia colocar As folhas que eu tivesse Essas, gente Estão assim escuras Porque Elas estavam Secas já E eu botei água Hortelã grosso Que eu também vou estar colocando Estalo Vou botar tudo aí Né E aí como ela falou a mim Que as folhas Vocês podem botar O que vocês tiverem Né Cátia Bota quanto mais folhas Espectorante Aí melhor Aí aqui, gente Olha Presta atenção Aqui tem a cebola Vou acrescentar aqui Cebola roxa Porque Eu não vou dizer a quantidade Que eu não botei quantidade não Que eu disse ela Que eu não ia fazer A quantidade que ela fez Então eu estou botando assim Acrescentando mais algumas coisas Mas eu vou deixar Para vocês aí Porque pode ser que Onde você esteja Esteja a folha Que ela conseguiu Entendeu E aqui para mim Teve coisas Que eu não estou mais na roça Aí tem coisas Que não 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 achei Então a cebola Gente Aqui eu vou Acrescentar manga Porque a manga também É espectorante Vou acrescentar Né Na receita Aqui, gente Olha Aqui eu tenho Aqui alho Que aqui eu Moí ele Alho Tá vendo Aqui eu botei Umas três Cabeças de alho Que o dela É mais do que isso Aqui eu vou Pôr alecrim Com Cravo Aqui É a receita dela Tem alfazema Só que a minha alfazema Tá sim Desidratada Porque eu não achei o pé Um pouquinho de folha de hibisco Que eu tenho Tudo isso aí Eu tenho algumas coisas Que eu estou acrescentando Porque eu já tinha em casa Então eu vou aproveitar Aqui é o cuminho Eu bati no liquidificador Não ficou muito batido não O cuminho É a pimenta cuminho Né Aqui eu tenho o que Açafrão Olha gente Eu vou dizer Eu espero Isso aí mesmo Um bom resultado mesmo Gengibre Gente Eu botei aqui Bati o gengibre Agora pessoal A semente do coentro Que eu não achei Entendeu É Não achei não Não achei não Eu me esqueci Aqui olha Que eu não vou jogar fora Né gente Viu Cida Vou jogar aqui no meio também As cascas do alho e da cebola Tá tudo lavadinho gente Tudo lavadinho Deixa eu tirar aqui Porque o alho não pode ficar aqui não Aí pessoal Vou fazer aqui como ela falou Eu tenho aqui limão Só que os limões Não é agora Limão e mel Isso aqui é depois Aí aqui ó Tem água Essa água aqui gente Não é suja não Foi porque eu bati o alho Eu moí o alho aqui Então eu vou colocar a água Vou levar tudo aqui Não é pra cobrir não Viu Eu acho que aqui já tá bom Aqui já tá bom de água Aí o que é que eu vou Botar açúcar O dela tem açúcar mascavo Mas o daqui vai ser Sem mascavo mesmo Mascavo Vai ser o açúcar normal Porque Eu não comprei mascavo não Vou botar açúcar normal aí Se você tiver arroz Feijão macarrão E bota tudo junto Vou jogar aqui açúcar Pronto E agora Vou levar ao fogo Olha gente aqui Olha Tá vendo ó Ó Tá fervendo aqui O lambedor Ó Ó a cor que tá Isso aqui Já tá me lambendo aqui Aí eu vou deixar ele ferver bem Porque ainda tá aqui Ainda tá aqui ó No meio do Das coisas Eita meu Deus do céu Isso aqui tá um guisado só Ó a folha Aí eu vou deixar aqui Ele dá mais umas Bem fervura Pra tirar bem As coisas da folha Do tempero Do tempero Olha Olha aqui como tá Grossinho ó E aí tá apontando o que A pizza Eu tô fazendo a receita Eu tô olhando a pizza Ali da menina Então aqui ó Eu vou deixar aqui Pra dar mais uma fervura Quando ferver bem Que tirar bem o sumo Das coisas A gente volta Olha gente Aqui ó Já tá bom Tá vendo Olha só Como tá Parece um almoço Né Mas ó como tá aqui Ó Tá vendo Olha só Como fica grosso Tá vendo Cida Como ficou E aí pessoal Olha só Olha aqui Parecendo Uma moqueca Sei lá Alguma coisa Aí tá tudo aqui Olha a cebola Eita Jesus Cadê a farinha A pimenta Aí ó Os pedacinhos Da manga Friar tudo Ó aqui Até o estalo Foi Deixa ele esfriar todo Então assim que esfriar tudo Eu volto Gente aqui pessoal Tá vendo O Aqui olha gente Aqui já é o outro dia Tá vendo O xarope aqui Agora o que é que Eu vou fazer gente Pra não coar aqui Na peneira Agora Pelo fato da peneira Ser Ser muito fininha Os furinhos Então eu vou pegar Vou despejar Tudo aqui dentro Pra poder escorrer bem Quando ele terminar De escorrer tudo Aí o que é que eu vou fazer Vou passar na peneira Outra vez Coloquei uma panela aqui E aí eu vou fazer assim Vou fazer Olha gente Olha pra isso Vou fazer esse processo aqui Tá vendo E vou deixar ele Um tempinho aqui Pra escorrer Tudo isso aqui Nesse corredor É pra muitas pessoas As pessoas acham que Ah que é isso É muita coisa Não gente Isso aqui é como se diz Né É um lambedor Então aqui Como o escorredor Aqui é um escorredor De macarrão Aí eu vou folgar Aqui ó E vou deixar ele Escorrer todo Pessoal Tá vendo Quando ele escorrer Que tirar A essência toda O caldo todo Aí eu vou mostrar Pra vocês O resto do processo Olha pessoal Aqui Olha Já coei Tudinho Dá pra vocês verem Ó como fica Tá vendo Deixa eu virar aqui Tá vendo gente Como fica grossinho Não fica aquele negócio O açúcar puro Né Porque aqui só tem Aquele tanto de açúcar Que eu botei Tá vendo Isso aqui tudo É a consistência Da folha Também não fica ralo Né Eu vou tapando aqui O limão agora Aí É Vocês aí Gente Faz aí Olha Vai dar um bom tanto Aqui viu Põe muita folha Muita folha mesmo Que é espectorante Pronto Aí aqui Gente Aqui agora Tem o mel Tá vendo Aí eu vou pegar Vou acrescentar O mel aqui Esse mel Gente É o mel Bom mesmo Aqui é o mel Da abelha Mesmo Né Não é aquele mel De açúcar Ficou Tá vendo E aí pessoal O que é que eu vou fazer Como aqui é dividido Entre Minha vizinha O que é que eu vou fazer Eu vou tá enchendo Essas garrafas Vendo Agora Eu vou conservar O mel na geladeira Porque eu creio Que fica bem Mais conservado Ah Kátia Mas vai tomar Quem tiver gripado Pneumonia Essas coisas Gente Eu Eu acho Que na geladeira Fica melhor Principalmente Para quem tem rinite As coisas que são Mais geladas Não faz perigo Não Então o mel Eu vou colocar Na geladeira Tá vendo Gente Olha aqui Eu vou tá enchendo E vou tá trazendo Para você As garrafas Já cheinha Pronto pessoal Tá vendo Já terminei Aqui o nosso xarope Olha aqui Gente Deu Aqui tem um litro Aqui tem mais um litro E meio litro Quer dizer Deu mais Que eu já tomei Já um pouco Regis também tomou Com a cara feia E sobrou isso aqui Mas ele não é ruim Gente Não é amargo Não é ruim Se bem que todo mundo Só quer xarope doce Né Mas tem aquele gosto Mesmo forte Né Do açafrão Da cebola Do alho Então é um tratamento Aqui ó Gente Eu sei que eu vou tomar E nunca tomei Vim tomar um pouquinho agora Então Depois eu vou tá voltando Com o tempo Com o tratamento Para dizer para vocês Só que já tem Relatos mesmo A professora Cida Santana Os filhos dela Ela curou Né Abaixo de Deus De bronquite Com esse xarope Então aqui Olha gente Tá vendo Esses três aqui Eu vou dar minha vizinha Por quê? Porque ela me ajudou Ela também Falei com ela Ela me deu mel E alguns ingredientes Que ela trouxe da roça Então aqui é dividido Entre eu e ela Então aqui É meu E os três Eu vou dar ela Porque ela também tem problema De rinite O filho E aí ela abençoa Alguém lá Que ela quiser Né E eu vou conservar O meu na geladeira Porque pelo fato De ser folhas Tem coisas perecíveis Aqui dentro Então não é bom Deixar muito Do lado de fora E eu espero Que vocês tenham gostado Desse xarope E se você tiver E se você tiver esse problema E compartilhar E compartilhar